E hoje ela vai me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só leite no dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só leite no dente E hoje ela vai me mamar, me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só leite no dente E hoje ela vai me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só leite no dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só leite no dente E hoje ela vai me mamar, me mamar Hoje ela vai me mamar A novinha cresceu, e hoje em dia é só leite no dente Tchau, tchau.